Tops da ruchadeira John John Sou a Bat-Trembar, rainha da foda Dei pro queridão, me viciei na hora E olha que eu sou piranha, não me apego Só foi me comer gostoso, que quebrou esse meu ego Só foi me comer gostoso, que quebrou esse meu ego Caralho, me apaixonei Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou procetar mais uma vez, é sabio Hoje eu vou procetar mais uma vez, é sabio Bandido não se apaixona, mas pode sentar toda hora Bruta safada princesa, vou maltratar tua chota Tirocada, concentrada, na tua chó já tá sentado 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 Sou a parte trem bar, rainha da foda Dei pro queridão e viciei na hora E olha que eu sou piranha, não me apego Só foi me comer gostoso, que quebrou esse meu ego Só foi me comer gostoso, que quebrou esse meu ego Caralho, me apaixonei Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetiar mais uma vez essa biota Bandido não se apaixona, mas pode sentar toda hora Bruta safada princesa, vou maltratar tua chota Pirocada concentrada na tua chochota sem dó John John Conto o play, um bravo e os baratões Eu vou bucetiar mais uma vez essa biota Não se apaixone, não se apaixone, não se apaixone Quando tem trato, uma vez essa biota Pra que eu não se apaixone, não se apaixone E eu vou bucetiar mais uma vez essa biota